Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou ensinar pra vocês como assistir o anime Kaiju número 8, Kaiju 8. Como você queira chamar? Esse anime fantástico, muita gente tá querendo assistir, tá com curiosidade. Eu vou te ensinar, ok galera? De maneira segura, porque tem muitos sites alternativos aí que, sei lá, tem uns que é normal, mas tem uns que coloca vírus no seu computador, celular, os caras roubam sua senha bancária, aparecem que estão te propagando, os caras minerem a criptomoeda, danificam seu aparelho. Não vou te ensinar dessa forma, vou te ensinar como assistir de maneira segura por um período de teste gratuito, beleza? Galera, muito tranquilo, eu vou deixar os links na descrição, beleza? Mas veja o vídeo. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, galera, eu tô me sentindo a obrigação de trazer alguma dica pra vocês como fazer uma renda extra na internet. Galera, eu tenho um canal do YouTube aqui, tenho vários canais na verdade, vocês sabem disso. E o que acontece, galera? Aqui tá a receita que eu tenho mais ou menos com esse canal aqui. Então, o que eu quero ajudar vocês? Tirar uma renda aí de mais ou menos 5 mil, 2 mil, 1 mil reais, talvez até mais que isso, você consegue tirar, depende do seu esforço, no YouTube, Instagram, redes sociais. Infelizmente, hoje, trabalhar de CLT, você ganha muito pouco, galera. O Estado cobra muito. Então, vou trazer essa dica bacana pra vocês de um curso gratuito, vou deixar no QR Code. São poucas vagas, eu consegui algumas vagas pra vocês, tá no QR Code. E tem outro curso pago também na descrição. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, de um pago e outro gratuito. Quem não tá na condição, vai no gratuito, ele é bom. Mas quem tá na condição, já tem um canal, um Instagram legal, quer crescer mais, vai no pago, que talvez te ajude mais, tá? Link na descrição. Bora lá, galera. Kaiju número 8. Você vai clicar no link na descrição, você vai cair nessa página aqui, ou cair nessa página aqui, galera, da Crunchyroll com parceria com o Prime Video. Se você já tem o Prime Video, ótimo. Você vai só agregar a Crunchyroll no seu catálogo. Se você não tem, você vai colocar os dois. Tem que ter o Prime Video pra assistir a Crunchyroll, ok? Nesse jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui na Smart TV. Porque a Crunchyroll, a maioria das Smart TV nem pega. Você vai clicar aqui, Kaiju 8, né? Ou vai clicar em assinar. Vai aparecer aqui, teste gratuito. Vai clicar. Vai cair nessa página aqui, comece seu teste 7 dias. Então, galera, você pode assistir sem gastar nada. E o Prime Video, 30 dias grátis. Então, você vai ter filmes, séries, desenhos, animes. Vai ter também frete grátis do Prime Video, Amazon Prime Music, Amazon Prime Game. Já tá tudo incluso aqui, tá, galera? Durante esse período, você não paga nada, beleza? Cancele quando você quiser. Ah, Ricardo, passou 7 dias. Se você quiser continuar, R$ 14,90, galera. Muito top, bacana. E o Prime Video, depois de 30 dias, R$ 19,90. Se você for somar os dois aqui, parece que é caro, mas não é. Você vai olhar uma Netflix aí, é mais de R$ 50,00, galera. Tem um plano lá com propaganda. Aí não vale, né, galera? Tô falando sem propaganda. Aqui você consegue 3 telas simultâneas ao mesmo tempo, galera. Muito top. Só clicar em continuar aqui. Clicou em continuar, galera? Você coloca aqui, ó, criar nova conta Amazon, coloca seus dados, continuar prontinho, galera. Você já pode assistir Kaiju e todos os animes também da Crunchyroll. Não é somente esse. Tem vários animes fantásticos, ok, galera? Muito top. Link na descrição pra você assistir, beleza? E eu vou deixar o link também desse treinamento aí, gratuito pra vocês, ok? Muito legal. Espero ajudar vocês. Muito top, né? Pra você fazer uma renda extra, criar seu canal de anime, criar seu canal de outra coisa. Ou Instagram, talvez você queira. Vou deixar tudo aí pra vocês. Até a próxima, o quê? Fui! Fui! Fui!